É impossível tratar numa aula ou numa playlist muito pequena o conteúdo chamado de acionamentos elétricos sobre o ponto de vista universitário. Lembrando que no curso técnico acionamentos elétricos é sinônimo de comandos elétricos. Na universidade comandos elétricos são uma parte dos acionamentos elétricos. O curso de acionamentos elétricos envolve técnicas de controle, eletrônica de potência, envolve estimação de estado, um monte de conteúdo, modelagem, muita modelagem, muito conteúdo que obviamente não cabe num curso de máquina de indução, porque um monte de outras coisas são necessárias. Então eu vou fazer aqui um pequeno arranjo, uma pequena discussão na nossa aula de hoje sobre algumas técnicas de controle, somente as mais simples. Não vou tratar aqui, por exemplo, de controle vetorial, seja por orientação de fluxo ou seja controle direto de torque. Eu vou tratar apenas das técnicas escalares. Vamos para a aula que você vai entender o que eu quero dizer. Começamos aqui mais uma aula do nosso curso de máquina de indução e hoje vamos falar sobre fundamento de controle de velocidade. Eu vou apresentar apenas a técnica de controle escalar V sobre F. A aula também exige algum conhecimento sobre circuitos magnéticos e obviamente nós temos um curso de circuitos magnéticos aqui. A aula não pretende ser aprofundada, mas acredito que seja suficiente para matar aquela curiosidade sobre como é feito o controle mais elementar da máquina de indução, que obviamente exige o inversor, o inversor de frequência que é um dispositivo eletrônico que pode fazer a variação da magnitude e da frequência da tensão de alimentação de um motor. Então vamos lá. Considere primeiramente um circuito puramente indutivo, que é esse aqui. É isso mesmo. Nossa aula vai começar dessa forma. Só dar uma alterada aqui na cor. Opa, era o preto que eu queria. Pronto. Aqui é um circuito puramente indutivo. Uma tensão, magnitude e frequência da tensão. E aqui eu tenho uma corrente e aqui eu tenho um circuito puramente indutivo, uma indutância. E obviamente estou considerando aqui somente valores eficazes. Aqui estou considerando que são grandezas senoidais e estou pegando somente valores eficazes. Então esse V, esse representa exatamente o valor eficaz ou a magnitude de um fasor. Como é que eu escrevo essa equação aqui, eu posso dizer perfeitamente que V é igual a 2πF vezes L, isso aqui é exatamente a reatância, vezes, vou tirar esse sinal aqui, vezes o valor da corrente. Reatância, V é igual ao valor da reatância vezes a corrente. E a gente sabe também do curso de circuitos magnéticos, ou de eletromagnetismo, ou de eletricidade, não sei como você chama no seu curso de outra coisa, não sei dizer como você chamaria, que a indutância é por definição igual a fluxo magnético concatenado sobre a corrente, que multiplica aqui a corrente, este valor de corrente está aqui, e o L está aqui substituído, sendo que NΦ é o que a gente chama de fluxo magnético concatenado, que vez em quando recebe outra letra, vez em quando a gente chama de λ, ou também usa essa letra grega aqui para indicar o fluxo magnético concatenado. Então eu vou isolar o fluxo magnético concatenado. Vou isolar ele, que ele é igual a NΦ, e isolando, aqui eu vou cortar essa corrente, então ao isolar eu vou ter o V sobre 2πF, V sobre 2πF. Vou só dar uma organizada melhor nessa equação, 1 sobre 2π, e aqui eu tenho V sobre F. Então daqui a gente tirar alguma conclusão interessante, só fazer uma marcaçãozinha bacana aqui para deixar bem claro que isso aqui é importante. Daqui a gente pode tirar então uma conclusão importante. A relação V sobre F constante, eu vou indicar com V barra F igual a CTE, CTE de constante, manterá o fluxo magnético constante. Então eu já sei, se eu precisar manter o fluxo magnético que é concatenado por essa bobina que forma essa indutância aqui nesse circuito puramente indutivo constante, basta eu fazer a alteração de V e F de tal maneira que a relação se mantenha constante. Se eu dobrar a magnitude da tensão e dobrar também a frequência, o fluxo fica constante. Se eu pegar e botar a tensão a 1 terço do valor e botar a frequência a 1 terço do valor também, o fluxo magnético fica constante. Então, no motor de noção trifásico, a frequência do estator é alterada para alterar a velocidade síncrona. A gente bem sabe que a velocidade síncrona é igual a 120fs sobre P, que como consequência altera a velocidade do rotor, a velocidade N. Então, a gente já sabe o seguinte, se eu precisar manter o fluxo do motor constante e precisar também alterar a velocidade alterando a frequência, a forma que eu tenho de manter o fluxo constante é fazendo o V sobre F constante. O F é alterado para alterar a velocidade e o V é alterado de forma proporcional com o intuito de manter o fluxo constante. Por que eu quero manter o fluxo constante? Tem dois motivos pelo qual eu quero manter o fluxo constante. Em primeiro lugar, eu não quero reduzir nem aumentar muito, porque o fluxo tem a ver com o torque. O fluxo constante garante que a máquina tenha torque disponível em grande quantidade o tempo inteiro. Se a máquina, o motor de indução, opera com base em interação entre dois campos magnéticos, então os fluxos de estator e de rotor, se eles tiverem valores próximos aos valores nominais, significa dizer que torque aproximadamente nominal é ofertado o tempo inteiro para a carga, ou pode ser ofertado o tempo inteiro para a carga caso a carga precise. Então, eu uso a frequência do estator para alterar a velocidade e uso a tensão do estator, a magnitude da tensão do estator, reduzindo ou aumentando de forma proporcional a frequência, de tal forma que eu mantenho o fluxo constante. Outra coisa importante, né? Se você pega e altera F, se altera F, por exemplo, você diminui a frequência e manter a magnitude da tensão constante, o fluxo vai lá para cima. Fluxo indo lá para cima significa dizer que as perdas do material magnético serão grandes. E mais do que isso, se o fluxo subiu, significa dizer que a fonte de força magnetomotriz que tem a ver com a corrente também tem valor elevado. Então, a corrente também subiu e isso pode ser prejudicial à máquina. Daí, outro motivo pelo qual o V sobre F constante tem esse benefício. O V sobre F constante, VFS constante, é uma técnica de controle de velocidade da máquina do motor de indução trifásico. É esse comentário que está aqui em vermelho. Colocar aqui em cima, caso alguém esteja vendo com legenda. V sobre F constante é uma técnica de controle de velocidade do motor de indução trifásico. É a técnica mais simples que tem. Mas vamos evoluir um pouco mais o nosso pensamento em relação ao motor de indução. Agora vamos para um circuito mais próximo do circuito real, que é um circuito que tem também o efeito resistivo. É isso mesmo. Quando você tem uma indutância, quando você constrói um indutor e coloca um núcleo e uma espira, tem o efeito da resistência do próprio fio. Não existe como desprezar o efeito resistivo. Então, o efeito resistivo está aqui para representar algo mais próximo da realidade. Mas a manutenção do fluxo que a gente precisa vai se dar, então, não com a tensão terminal constante, não com a tensão terminal constante, e sim com a relação EL sobre F constante. A tensão nos terminais da indutância sobre a frequência. É isso aqui que vai manter o fluxo constante no dispositivo indutivo. Se agora a gente vai pegar o nosso pensamento e vai transferir para o motor de indução, mais do que justo que a gente desenhe o próprio modelo do motor de indução. E ele está aqui desenhado, VS, representando aqui a magnitude do fator tensão, e S, representando a magnitude do fator corrente. FS, a frequência de alimentação, que vai coincidir com a frequência elétrica, a frequência de estator. E aqui eu tenho, em vez de representar a reatância, eu represento 2PFS LLS. Assim, a gente percebe a modificação do valor da frequência escrita de forma explícita. O mesmo vale aqui para a reatância de dispersão do rotor, já referida ao estator, e aqui para a reatância de magnetização. É muito comum que se faça o desenvolvimento das equações de torque do motor, considerando o fluxo magnético de magnetização, que seria o Φm, aquele aqui é o Φm, que vai se dar por essa relação aqui, baseada em EM sobre FS. É essa relação que tem que se manter constante. Inclusive aqui só até fazer a correção, então olha só, EM sobre FS. Aqui ó, fazia a correção. Aqui é EM sobre FS, no caso de se desejar o fluxo de magnetização constante. Mas, você já bem notou que existe o efeito resistivo, que tem uma queda de tensão, que exatamente impede que a tensão terminal seja aplicada diretamente no dispositivo indutivo de nosso interesse, no dispositivo indutivo de nosso interesse. Então, o que é que se faz para compensar essa queda de tensão na resistência? Em especial na resistência, porque também se pode fazer o desenvolvimento das equações de torque, pensando aqui ó, nessa tensão, que é a tensão de estator, pegando a soma dessas duas, dessas duas, desse efeito indutivo aqui completo, né? Mas, pensando exclusivamente na queda de tensão na resistência do estator, que é o dispositivo que não se altera com a frequência, olha só, quando aqui a tensão cai a metade, se não houvesse o efeito resistivo, não é problema, tudo cairia a metade aqui ó, todos os valores de reatância cairiam a metade, e a corrente se manteria do mesmo jeito, o e-m conseguiria se manter, e o e-m cairia de forma proporcional, e assim vai, só que a gente perder essa proporcionalidade quando tem um parâmetro aqui, que é o rs, que não se altera com a frequência. Então, a curva v sobre f constante é essa aqui, v sobre f constante, que é aquele controle que eu falei, que é o mais simples de todos, mas existe a possibilidade de você fazer também um boostzinho, não precisa dizer boostzinho, né? Um boost, que é você pegar no começo da operação, e para superar aquela queda de tensão na resistência, você faz a curva dessa forma. Aqui seria o que eu chamei de boost, boost de tensão, o boost é o com aumento, boost, só escrever errado aqui ó, boost, boost de tensão, o aumento, a aceleração, você percebe que nesse trecho aqui, a relação entre v sobre f é maior do que nesse trecho aqui, que segue a ordem natural do v sobre f puro, sem nenhum tipo de incremento na tensão. Qual o objetivo desse boost? É exatamente quando a frequência é baixa, olha só, se esse eixo aqui é o eixo da frequência, então aqui quando a frequência é mais baixa, é quando as reatâncias têm valores menores, porque elas dependem da frequência. Então é quando a resistência do estator passa a ter o seu valor mais significativo em relação aos demais elementos reativos do circuito. Veja aqui ó, se você aumenta naquele começo daquele boost de tensão, você faz com que o el fique um pouco maior. E dessa forma, esse el tendo esse aumento no começo da operação, com frequência baixa, compensa essa queda de tensão. Então, enquanto o v sobre f, esse aqui terminal, passa a ter aquela curva com boost, o el sobre f passa a ter uma característica mais próxima do linear, porque aquela queda de tensão aqui no começo do boost era só para compensar essa queda de tensão. Então, o v sobre f tem essa característica, enquanto que o el sobre f, que é o que a gente deseja manter para o fluxo constante, passa a ter uma característica mais próxima do linear, já que a queda de tensão na resistência foi compensada e o comportamento talvez seja mais parecido com um circuito indutivo ideal. Aqui só para a gente finalizar a aula de hoje, vale a pena um comentário aqui em vermelho. O v sobre f constante, no caso tensão terminal e frequência terminal, magnitude da tensão terminal sobre a frequência da tensão terminal igual constante, ou essa mesma relação com o boost, ou seja, seja a curva em azul, ou seja, a curva em verde com o boost, são chamados de controle escalar de velocidade, ou controle escalar v sobre f de velocidade. Então, o que a gente chama de controle escalar são grandezas, são alteradas somente na magnitude v e f, não envolve a fase. Então, essa técnica que envolve a fase chama-se controle vetorial, porque se altera também a relação de fase entre grandezas de uma coisa que a gente vai chamar no futuro, caso você venha estudar sonhamento de detalhe, de fase espacial. Por enquanto, nós não vamos tratar disso aqui no nosso curso, nosso curso é básico, e aguardo você na continuidade do curso.